Por que a relação academia e empresa é tão complexa no Brasil? Bom, o conjunto de parâmetros utilizados para avaliar o trabalho acadêmico ele é nem sempre compatível com o que o mercado espera. Então, na academia, os pesquisadores são avaliados, por exemplo, pelos artigos científicos que eles produzem, aonde esses artigos são publicados, a qualidade desses veículos. Mas não necessariamente esses veículos que publicam esses artigos científicos e que levam na avaliação positiva dos pesquisadores são veículos que estão alinhados com uma necessidade específica da indústria brasileira. Se uma indústria precisa de um determinado produto, mas o acadêmico olha para aquele produto e não consegue enxergar nele um potencial de artigo, ele possivelmente não vai se interessar em levar aquele produto à frente. E aqueles, infelizmente, que tentam fazer isso, acabam sendo penalizados porque eles precisam trocar a energia deles do artigo para o produto e aquele produto acaba não sendo utilizado como critério de avaliação acadêmica. Mas sempre se fala aqui no Brasil o seguinte, que há uma questão de falta de mão de obra especializada, de uma mão de obra boa para a tecnologia da informação, para telecomunicações. A faculdade, a universidade, ela forma mal o profissional hoje? Eu acho que são duas questões. Uma é a qualidade da formação e a outra é a quantidade da formação. A quantidade certamente é muito aquém do que o mercado necessita. Então, se a gente olhar como parâmetro de observação a quantidade, a academia não dá conta pela quantidade. Agora, quanto à qualidade, isso é bastante heterogêneo. Existem universidades muito boas que formam profissionais que são rapidamente colocados no mercado e outras universidades onde esses profissionais têm maior dificuldade. Isso também depende de regiões geográficas. Se uma faculdade, numa região onde não existe um mercado local, por exemplo, para telecomunicações, dificilmente um profissional que foi formado naquela região vai conseguir um emprego naquela própria região. Ele é obrigado a ser deslocado. Então, existe uma incompatibilidade entre a quantidade e a parte geográfica também da questão. Mas eu não diria assim que, no geral, a academia forma mal, do ponto de vista da qualidade. Mas o currículo, o currículo da academia, ele está adequado às necessidades e à demanda do mercado? Eu acho que existe uma incompatibilidade entre a expectativa do currículo e o currículo em si. Porque a formação acadêmica em computação, vamos dizer assim, mais clássica, ela passa para o aluno os fundamentos da computação e não as instanciações mais específicas. Vou usar o exemplo da linguagem de programação. O que se ensina na universidade é como calcular, por exemplo, a complexidade de um algoritmo. Esse algoritmo pode ser implementado com linguagens de programação diversas. Aí, se o aluno sabe calcular a complexidade, mas sai dessa universidade, sabendo, por exemplo, apenas chave que o mercado quer Python, o mercado vai olhar, ah, esse aluno não sabe programar em Python, então ele não foi bem informado. Não, ele foi bem informado porque ele sabe calcular a complexidade do algoritmo. Fazer isso em Python é uma questão de adaptação depois, mas a faculdade forma a base e não as instanciações mais imediatas, digamos assim, exigidas pelo mercado. Qual é hoje o principal problema da formação de mão de obra que vocês percebem, vocês que estão do lado da academia? Eu acho que é essa incompatibilidade, assim, a minha percepção pessoal é que os alunos de computação, pelo próprio ritmo da profissão, eles são capazes de se adaptar muito rapidamente, mas existe um certo imediatismo do mercado, de esperar que o aluno chegue integralmente pronto para cuidar dessas necessidades imediatas. Eu acho que isso é incompatível. Os alunos de computação, em geral, eles têm essa capacidade de se adaptar e eu acho que ali dentro eles conseguem fazer isso. Isso a gente vê pelos relatos do próprio mercado. No primeiro instante, ah, eu não tenho programador em Python, ah, mas aquele programador em Java acabou aprendendo depois. Eu acho que essa é diferença de timing, eu diria. Tentando resumir de uma forma talvez muito simplista, mas eu acho que é diferença de timing. E por que o Brasil está tão atrasado na inovação? Ah, bom, assim, eu acho que não é questão de criatividade, porque criatividade é algo que a gente tem de sobra, né? Mas o processo de inovação não é baseado apenas em criatividade. Ele precisa de outras etapas e essas outras etapas, ao meu ver, não são adequadamente cumpridas no país. Não existe incentivo para essas outras etapas. E aí uma ideia interessante que nasce em um determinado lugar acaba não evoluindo para produtos. E em última instância são esses produtos que fazem diferença para poder dizer, ah, ok, o processo de inovação, assim, como eu havia mencionado anteriormente, né? Somos um grande consumidor, mas somos proporcionalmente um produtor mais tímido, inclusive em nível internacional. E eu não acho que seja problema de ideia, seja problema do processo. A gente não tem um ecossistema, digamos assim, que permita uma ideia interessante evoluir para um produto final.